João Batista Sérgio Murad, mais conhecido como Beto Carreiro, nasceu em São Paulo no dia 9 de setembro de 1937. A criança pobre do interior gostava de ajudar seu pai que trabalhava em uma fazenda. Seu Alexandre Carreiro, como era conhecido, tinha um carro de boi e o pequeno João costumava ir na frente do carro ajudando seu pai. O sonho do garoto era ser o zorro aqui no Brasil e trabalhar em um parque de diversões. Ele gostava muito do cinema, todo o dinheiro que juntava gastava lá, adorava as trilhas sonoras dos filmes. Ele gostava tanto que o responsável pelo cinema permitia que ele gravasse as trilhas no cinema com um enorme gravador de rolo. Ele costumava levar as gravações para tocar na rádio. As trilhas sonoras eram bem aproveitadas na emissora. O jovem sonhador também era muito talentoso, tanto que ganhou espaço em uma radionovela. No início ele era conhecido como João Carreiro, mas certo dia recebeu uma ligação do cantor João Carreiro, dizendo que aquele nome era seu. Aí ele resolveu mudar para Beto Carreiro. Sempre muito dedicado ao trabalho, ele foi músico sertanejo, apresentador em shows, vendedor de anúncios, trabalhou em circo, foi empresário e no rádio Beto Carreiro soube aproveitar como ninguém as duas características fortes de uma estação, que é a imaginação e a emoção. Foi no rádio que ele criou um efeito sonoro que se tornou inesquecível. Durante anos trabalhou no rádio, grande sucesso nas emissoras que passou e no mundo dos negócios e na área da propaganda. Nos anos 70 foi agente de artistas famosos, realizou shows e exposições pelo Brasil e até fora do país. Nos anos 80, montado no seu inteligente cavalo Faísca, lhe mostrava como o herói o cowboy brasileiro. A sua série de gibis e grife de roupas fez um enorme sucesso. Beto Carreiro se destacou também no cinema, TV e circo. No início dos anos 90, ele idealizou o empreendimento dos sonhos. Beto Carreiro World, o melhor parque temático da América Latina e um dos melhores do mundo. No dia 1º de fevereiro de 2008, Beto Carreiro não sobreviveu a uma cirurgia no coração e faleceu aos 70 anos. No dia 2º de fevereiro de 2008, Beto Carreiro